Contraponto está começando agora, no programa de hoje nós vamos falar sobre futebol. Bom, para a gente fazer o Contraponto, nós não vamos aqui discutir os melhores lances do Campeonato Brasileiro, nem da Libertadores, nós não vamos discutir aqui títulos, os melhores títulos ou a melhor campanha, mas na verdade nós vamos aqui falar um pouco sobre os perigos do gosto pelo futebol e as questões sociais que estão envolvidas nisso, talvez algumas questões econômicas também sejam aqui levadas em conta, porque esse assunto estava aqui engasgado, né Zé Luiz? Há muito tempo que a gente está aqui querendo discutir um pouco sobre futebol. É verdade, teve uma vez que a gente até ensaiou, nós viemos aqui, começamos a gravar o programa, eu vim com a camisa do Cruzeiro, você com a camisa do Atlético, mas aí não deu certo, né? Não sei porquê. Teve um problema técnico e o programa não ficou pronto. O programa não foi, mas eu acho que agora é uma oportunidade de discutir isso, e eu acho que tem muita coisa para a gente falar do futebol, não sei para onde a gente pode começar, devem dizer que a gente pode começar pelo Novo Mineirão, que virou um shopping center, né? Então vamos, vamos começar pelo Novo Mineirão. Agora só para deixar claro aqui que o que motivou a gravação desse programa foram as comemorações do título da Libertadores e agora a comemoração do título do Brasileiro, o primeiro pelo Clube Atlético Mineiro, o segundo pelo Cruzeiro Esporte Clube. E a gente quer falar um pouco sobre esse embate entre torcedores e quais as implicações disso, né? para a questão cultural, de formação de identidade, de valores de uma determinada sociedade. Vamos começar pelo Mineirão? Vamos começar pela economia? Então vamos, brevemente, mas esse assunto é interessantíssimo, né? A gente tem que chegar... Eu acho que falar do Mineirão, outro dia eu sempre vou aos Jogos do Cruzeiro, e um dos Jogos mais recentes, eu estava com meus filhos, a gente entrando no Mineirão assim, tinha um casal na frente e o cara estava indignado e falando alto para todo mundo ouvir. Eu não quero vir a shopping center, não, eu não quero teatro, não, eu quero meu Mineirão de volta. Em um desses episódios, eu lembro, a gente chegou, sentou, assistiu o jogo, nessa ocasião estavam proibidas as faixas, agora já estão permitindo as bandeiras, as faixas de novo, né? Mas todo mundo sentadinho, comportadinho, com o lugar marcado. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver. O que descaracterizou aquele programa, que era um programa popular, não um programa popular. Uma coisa, a gente vai ao teatro, a gente vai ao futebol, a gente vai ao shopping center, mas agora o problema é que o Mineirão virou um shopping center e vai virar, né? E virou aí um teatro. Estão querendo domar a torcida, mas felizmente as torcidas estão se rebelando com essa tentativa de domar, colocar todo mundo sentadinho no seu lugarzinho. Estão tocando rock and roll antes de começar o jogo, um desses jogos que eu fui. Não pode falar mal do rock and roll, né, Zé Luiz? Não, eu adoro rock and roll, mas rock and roll no lugar do rock and roll. Agora, estava as charangas lá, competindo com o alto-falante do Mineirão, que estava colocando rock inglês. Adoro rock inglês. Mas o lugar do rock inglês não é no Mineirão, pode ser no estádio Emblem, em Londres. Mais do que isso, né, Zé Luiz? Aquele espaço ali fora, no Mineirão, que eu também sempre gostei muito de frequentar, e que é um espaço que se perdeu, aquela coisa do churrasquinho, aquele encontro na véspera do jogo, aquele ambiente ali... A cervejinha. A confraternização. O bate-papo ali fora. Até o lugar para você parar o carro, para poder participar do jogo. É uma fúria proibicionista, irritante, né, não pode parar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode parar aquilo lá. E mais acrescentando os preços exorbitantes dos jogos, que são muito complicados. Além disso, esse negócio de sócio-torcedor, que vai comprando, adquirindo, cadeiras fixas, que o sujeito... E você vai afastando o torcedor de baixo poder aquisitivo. Isso. Você vai tornando o futebol uma diversão de elite. Eu acho isso muito, muito triste. Agora, tão triste quanto, né, é o que a gente tem visto nas comemorações. Então, aí vamos àquele tema que você anunciou, que eu acho que é fundamental a gente enfrentar. Existem dois aspectos aqui que eu quero tratar em relação às comemorações. A primeira é a questão da comemoração em função da desqualificação do outro, né? Que é um primeiro aspecto. Da destruição, dessa coisa de afirmação de um título, de uma vitória, de uma conquista, pela diminuição do outro. E a outra questão que eu quero tratar aqui é sobre as discussões homofóbicas envolvendo as torcidas de futebol. Então, vamos começar pela depredação. Vamos começar um pouquinho sobre essa coisa do outro, Zé Luiz, né? Que é uma coisa, um discurso recorrente aqui no nosso programa, discussão do contraponto. Talvez até pela força que isso tem na nossa sociedade e pelo potencial de violência, de ofensa e de um círculo vicioso que tem esse embate do nós-eles, né? Essa coisa do opositor como inimigo. É, eu acho que isso é fundamental a gente pensar, porque isso tem reflexo no futebol, no esporte em geral, reflexo na política. E a gente tem hoje grupos de estudo, né? No JUP, da PUC, a professora Tatiana agora na Universidade Federal de Ouro Preto também tem um grupo de estudo que a gente está estudando a questão da modernidade, a questão de alternativas que vão surgindo aos problemas da modernidade, né? E onde a gente sempre faz menção a um dispositivo moderno, ou seja, a um dispositivo que marca e que acompanha essa modernidade e esse dispositivo foi colocado dentro de todos nós. Até já a gente faz uma brincadeira e, curiosamente, no livro que a gente comentou no outro programa da Hannah Arendt, ela faz menção a isso, né? Sim, sim, ela fala isso. Todo mundo tem um Eichmann dentro, né? O que seria esse Eichmann? Esse dispositivo de estranhamento do outro. Ou seja, o outro, essa lógica, nós versus eles, não é simplesmente uma lógica binária qualquer, mas é uma lógica binária de subalternidade. Ou seja, o nós é o bom, é o civilizado, o eles é o incivilizado, é o ruim, é o subalternizado. E a cabeça de nós, modernos, né? Essa modernidade, ela se funda muito nessa relação. Do nós, o europeu civilizador que invade o mundo inteiro, e o eles, né? Quem são eles? Os bárbaros, os selvagens, os judeus, os muçulmanos, as mulheres, né? Elas subalternizadas, né? E no esporte... Nesses 500 anos de modernidade, interiorizadas, né? O limite entre o jogo, a diversão do jogo, desse embate, e o espaço de uma competitividade até as últimas consequências, né? De uma sociedade que é altamente competitiva. Eu acho que tem um lugar para a competição, tem um lugar para a solidariedade. O esporte é um lugar para a competição, mas a gente tem que ser capaz de construir sociedades mais solidárias. E mesmo assim, essa competição, e talvez o esporte necessariamente, obrigatoriamente, não precisa ser o lugar da competição. Eu lembro, na época da Revolução Cultural na China, na década de 1960, a seleção de basquete chinesa saiu numa turnê pelo mundo afora... Você não lembra, você tem notícia disso, né, Zé Luiz? É, eu li isso, é. Eu nasci em 62, isso foi em 66, em 67... Então tem como se lembrar disso. É, é. Na minha memória é de 5 anos de idade. Não dá, não. Não dá para lembrar. Para isso tudo não dá. Mas é, eu li sobre isso, né? Onde eu saí fazendo a turnê pelo mundo afora, jogando basquete, mas... Dando show, dando espetáculo. É, mas onde eles escondiam o placar. Ou seja, o importante é a diversão, o importante é o show, o espetáculo do basquete, a confraternização e não necessariamente a competição. Isso eu acho que é um aspecto que precisa ser ressaltado. Agora, se há competição... É, que é polêmico. Sim, polêmico. Porque também essa coisa da competição... Isso aí dá pano para a manga, né? Isso aí, né? Ela move também essa coisa do esporte, do jogo. É, vive na nossa cultura, né? Do jogo. Tudo é competição o tempo todo. Isso é infernal. É. Você não assiste um programa de televisão, de música, de cantores, que não tem que ter competição. É competição o tempo todo. Isso vai gerar uma sociedade esgarçada, fragmentada, né? Inviável. Uma sociedade inviável. Pois é, você está falando dessa questão... De competição permanente. Ela tende ao totalitarismo, isso. Essa questão da competição permanente, você fez uma referência aqui aos programas da televisão, né? A gente compartilha, gosta muito de um programa televisivo, onde músicos amadores se apresentam e que são grandes talentos, mas o formato do programa é sempre da eliminação, né? É sempre do melhor. Então, o melhor vai pra frente, progride no programa e os não escolhidos, que não são necessariamente piores, né? Ou não tão bons quanto os outros, eles vão sendo descartados. Você perde a noção da diversidade. Se o tempo todo, você tem que escolher o tempo todo, tudo melhor, né? A melhor pizza, o melhor cantor, a melhor música, a melhor cerveja, a melhor isso, o melhor E comparando coisas que são incomparáveis, porque são diferentes. Aí você perde a noção da diversidade. E a diversidade é muito importante. Essa sociedade do melhor, né? Que se fundamenta muito na loja da sociedade de ultraconsumo, de hiperconsumo da sociedade norte-americana, né? Ela é uma sociedade que tende ao totalitarismo. A gente perde a noção de como é rico e importante a diversidade. E ela é... O diferente é bom. E ela é muito propícia à violência. Porque quando você não consegue se destacar, né? Você não consegue entrar nesse mundo do consumo permanente, do gozo permanente, né? Você vai tentar das mais variadas formas. Claro, porque isso vai ter que se manifestar de alguma forma. Agora, voltando à questão da competição, se essa competição existe, ela pode existir entre adversários e não entre amigos e inimigos. Eu acho que esse é um outro ponto central e voltando ao debate que nós fizemos no outro programa do nazismo. Uma técnica do nazismo é o quê? Você transformar o espaço da política e aí vai tudo. O espaço do esporte também, as Olimpíadas de Berlim, em 1936. Como é que Hitler utilizou isso para divulgar a superioridade racial alemã, os esportes, a Olimpíada. É como que você pode ter... Olha, eu tenho adversários. Então, eu estou jogando futebol aqui, eu estou jogando boxe, por exemplo. Eu tenho o outro adversário, eu respeito o outro adversário, posso ser amigo do adversário, mas se não for amigo, compartilhe o gosto para aquele esporte, etc. Mas se for um adversário, já acabou aquilo, pronto, amigo, vamos tomar cerveja junto, etc. Mas há essa ideia... Essa dimensão do amigo-inimigo. É, de transformar esses adversários em amigo-inimigo. E aí você tem os passos do nazismo que são perigosos, porque se você transforma o adversário em inimigo, depois você rebaixa o adversário... É um passo para a eliminação. Ele é subalternizado, animalizado, coisificado, inimigo é do mal, e aí ele tem que ser eliminado, que é a palavra presente hoje nos programas de televisão, Big Brother, essas porcarias todas, porque o tempo todo eu tenho que eliminar o outro, eu tenho que vencer e eliminar o outro. Então você perde a noção de um esporte saudável, que é do adversário, para uma coisa que vira uma relação de amigo-inimigo. Ou seja, o cruzeirense e o atleticano, eles têm que sair para perceber juntos, conversar juntos, como nós, atleticano e cruzeirense. E não precisa ser inimigo, mas você vai transformando isso em amigo-inimigo. Então, aí... E o que é um risco para a política, inclusive, já pensando no próximo ano, 2015, 2014, onde a gente vai ter um processo eleitoral, e esse discurso do amigo-inimigo é extremamente perigoso. Mas eu acho que a gente pode até voltar a essa questão aqui no segundo bloco. Então vamos fazer um pequeno intervalo, contraponto, volta daqui a pouquinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Sabor e Arte, em um só ambiente, você encontra no Restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o Restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Tempo de conserto na oficina Cinco dias Tempo de recuperação Cinco anos A vida é mais frágil sobre duas rodas Moto É preciso saber usar É preciso respeitar Ministério das Cidades Governo Federal Contraponto está de volta O assunto dessa semana é futebol Mas a gente não está falando aqui de melhores lances Nós estamos falando dos piores lances Os lances que são ocultados E que são envolvidos Na questão do esporte E na forma de comemoração Na obtenção do título Na forma como vê o adversário A gente discutiu aqui no primeiro bloco Nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a competição e a visão do opositor Do adversário Como um inimigo que leva as pessoas até as últimas consequências Até a eliminação do inimigo Como muitas vezes a gente já viu Já assistiu as barbares cometidas por torcidas rivais Que chegam a esse ponto mesmo de eliminação do outro E que reproduzem o dispositivo moderno do nós versus eles Ou eles sempre sendo o outro Que é inferiorizado Que é inimigo Que é o perigo E não precisa ser assim Exatamente Eu mencionava aqui no primeiro bloco Como essa questão Ela tem reflexo em outras áreas Outras dimensões da vida Como por exemplo na vida política E eu até fiz menção ao ano de 2014 Quando nós teremos eleições presidenciais E esse risco De tratar o opositor como inimigo Esse discurso do amigo inimigo E que a gente percebe muito nas redes sociais Como uma discussão que deveria ser sobre ideias Acaba virando uma discussão entre amigo e inimigo A tentativa Ou seja, as ideias perdem lugar Para a desqualificação do outro É como acontece no futebol Ou seja, nós temos que reconhecer Eu sou atleticana Sou apaixonada pelo meu clube Estou muito orgulhosa Você tem que dizer que a academia do futebol brasileiro Cruzeiro Esporte Clube Não era exatamente isso que eu ia dizer Mas que assim Estou muito feliz Estão aí com o mundial se aproximando Mas a gente tem que reconhecer A campanha brilhante que o Cruzeiro fez No campeonato brasileiro Partidas com lances muito bonitos Enfim Então essa questão De sair do campo Do espaço do acontecimento Das ideias Para um espaço de diminuição De subalternização Do outro Para como uma forma de se afirmar Eu tenho muito medo disso na política Por exemplo O que é um grande equívoco Porque sem o outro Ou seja, sem o adversário O que seria o Cruzeiro sem o Atlético? O Atlético sem o Cruzeiro Ou seja, sem um adversário à altura Para fazer um futebol bonito Para jogar a final E colocando a América aí também Também, óbvio Os outros Então essa coisa E essa coisa na política É muito perigosa Porque isso é uma técnica Tem um livro de um francês A gente já comentou aqui Há mais tempo Jacques Semelan Que chama Purificar e Destruir Onde ele explica os passos dados Pelo nazismo E pelo fascismo Ao transformar a política Enquanto espaço de debate de ideias De confronto de ideias Ele fala da história dos genocídios Ele fala da história dos genocídios Em uma história disso Transformar uma política Primeiro uma política Quando seria o espaço da diversidade E a diversidade é boa Ainda bem que as pessoas pensam diferente Porque aí uma pessoa cresce com a outra Mas esse outro que pensa diferente de você Vira adversário Depois vira inimigo Depois é subalternizado É animalizado Coisificado E depois exterminado E o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial E vários outros exemplos de extermínios Como no caso de Ruanda O Tuti e o Tuz Ele cita esses casos Como no caso da antiga Yugoslávia também Nos campos de concentração Já no final do século XX E isso como está muito presente aqui A gente vê muito nas redes sociais Nas pessoas que não debatem ideias E pior Que veem a ideia do outro Como sendo ruim Isso não está distante da gente Isso não está distante Isso a gente pode ver, por exemplo Em imagens de comemorações De títulos E aqui vale para todos os times Não estou fazendo referência A nenhum time em particular Mas quando as suas torcidas Vão para a comemoração E elas vão depredar O espaço que é do outro Os símbolos do outro Então, ou seja A comemoração é pela destruição Dos símbolos do opositor Hoje eu vi Foi no jornal Tinha uma reportagem sobre isso De alguns poucos cruzeirenses Porque nós não somos assim Olha o discurso de nós eles Estavam quebrando a loja do Atlético Ali perto do Diamond Mall Olha, isso é absolutamente ridículo E isso é um comportamento fascista É lógico que, olha Por que o adversário O adversário que faz com que essa festa exista Porque não existia futebol sem os adversários Não teria o jogo, a competição Você começa a... Claro, a gente não está fazendo apologia Porque aqui é uma sociedade Uma sociedade que não tenha sentimentos Que não expressa seus sentimentos Que seja apática Não é nada disso Não Mas outra coisa é o campo... É ódio no esporte Nem na política Nem em lugar nenhum Na sua forma é isso Uma coisa é lutar por que se acredita Outra coisa é o discurso de ódio Levado ao extremo E a gente não pode banalizar O que pensa diferente de você Não necessariamente é o inimigo E a gente não pode banalizar Essas atitudes do cotidiano Porque elas são importantes São relevantes E eu chamei atenção aqui Para a questão da homofobia Que é muito presente Nas torcidas de futebol Essa caracterização do outro Como menos, como menor Por ser homossexual Sempre comparando com a mulher Então quando, por exemplo A torcida atleticana Chama a torcida cruzeirense de Marias Ou a torcida do Cruzeiro Se refere à torcida atleticana Com alguma conotação de sexualidade Sempre pensando na questão da homossexualidade Na verdade o que está oculto Nessas manifestações É que eu estou considerando o outro Inferior O homem Ele está sendo equiparado à mulher E por isso ele é inferior Ou seja, na verdade O que se está fazendo É diminuindo a mulher Você está dizendo Olha, vocês são Marias Então vocês são equiparáveis Às mulheres que são inferiores E esse é um discurso recorrente De todas as partes Isso é muito presente no futebol Que tem esse apelo machista Esse apelo Esse apelo machista ridículo Na boca de muitas mulheres Que chama Olha o xingamento Chamar uma pessoa de mulherzinha Porque ser mulher é ruim Ou você fala Ah, elas Porque o feminino é ruim Mas isso é a lógica Da subalternidade do outro Que a gente fala Que está presente na modernidade E essa modernidade Que sempre subalternizou a mulher Então o que é feminino É menos do que o masculino Isso é muito ridículo Alguém pode pensar Ah, não Vocês estão exagerando Isso é só uma brincadeira Não, isso é a banalização do mal Aquilo que a gente vem discutindo Isso é grave Isso é muito grave A gente vem discutindo aqui no programa Nós comentamos isso Quando falamos do filme da Hannah Arendt Que fala sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém Comentamos isso discutindo aqui A biografia da Hannah Arendt Recomendando o livro Nos Passos De Hannah Arendt Da Laurie Adler E a gente vem insistindo nisso Isso não é bobagem Isso não é qualquer coisa Isso é uma prática Que a gente precisa superar Que a gente precisa Tratar o outro como pessoa E encontrar uma outra forma De provocar De entrar no jogo Que não seja pela desqualificação do outro E muito menos pela desqualificação Pela feminilidade Qualquer outra característica Qualquer outra característica Tentativa de subalternização do outro Isso é muito ridículo Bom Ainda que tratando de futebol Uma outra coisa Uma outra questão Que eu acho muito polêmica E que eu queria trazer aqui para o programa É a questão da honestidade no jogo Qual é o limite ali Da atitude antes de esportiva Como que chama quando alguém Catimba Da catimba Da catimba E fingiu que sofreu falta ou não sofreu E o uso Ou da falta grosseira E o uso da tecnologia Para alterar Ou para determinar o resultado dos jogos São duas questões que eu acho Que também precisam ser levadas em pontos Eu acho que tem que usar a tecnologia A gente vê muito no futebol americano O juiz ele para Ele taca o microfone Ele fala para a plateia O que ele marcou Sempre tem a ajuda da televisão Precisa disso E eu acho que deve ter algum tipo De punição ao atleta Que mente Que joga Eu lembro Uma final De um vôlei Um jogo de vôlei Em Minas E já tem alguns anos Foi no Mineirinho Minas e um time de São Paulo E a bola bateu na mão Do atleta Do time de São Paulo Era o ponto importante Decisivo Era o ponto decisivo Do campeonato E ele não acusa Está certo E aí sem fazer algum julgamento Você está ali no quente do jogo As bolas podem bater Você pode não sentir Mas eu acho que se você sentiu Que a bola bateu Se você viu que a bola bateu Você tem que acusar Que a bola bateu Existem muitos atletos honestos De honestidade Sim Lógico Acho que a maioria dos atletas São honestos Mas esse tipo de coisa É que não deve ser Não deve ser aceito De forma muito passiva Assim Ah não Isso é do jogo Vamos mentir Vamos catimbar Vamos mentir Forjar falta Cair sem ter sofrido falta Fingir Isso eu acho Eu acho Baixo astral demais Eu acho que é uma questão Mais profunda Um pouco do que isso Porque Assim Eu não sei exatamente Eu não tenho uma Não estou tão segura Da questão do limite Seja o espaço que isso tem No próprio jogo Ou até que ponto Esse acusar Qual que é o limite Entre esse agir honesto Ou ser uma atitude fraudulenta Eu acho que a questão é essa A fraude A fraude é reprovável Mas existe ali Talvez como parte do jogo Alguma coisa que seja No truco No pôquer A mentira no pôquer Faz parte do pôquer Você blefar Fingir Que o seu jogo não tem Mas no futebol ali Cair um pouquinho No truco o tempo todo Pedir uma assistência médica E tudo Eu acho que tem alguma coisa Que é parte do jogo sim Mas que não pode ser absorvida E tratada como Como sendo a mesma coisa Do que uma fraude Existe fraude no esporte E a fraude Acho que tem que ser reprimida É, nós temos que discutir Então qual que é esse Esse limite Pois é Esse espaço aí Essa sintonia fina Do que é fraude E do que é Admissível No jogo Até Aquele ponto que a catimba Qual catimba é possível Não sei É bom É, e aqui é especulação Fica aí pra gente pensar Exatamente Mas de toda forma De toda forma A tecnologia Eu acho que é indispensável Eu acho que tem que ser empregada Tem que ser utilizada Isso Porque isso Isso é determinante Nos resultados dos jogos Isso acaba favorecendo manipulações Desonestidade na presa econômica Não sei Mas isso aí tem que ser um outro programa Mas a gente está falando Olha, a tecnologia Para controlar e fiscalizar Mas todo o nosso discurso Tem sido Contra esse controle excessivo O Estado controlando a vida da gente Câmera na rua Câmera em tudo que é lugar Blitz em tudo que é lugar Nós estamos contra isso E aí nós estamos defendendo a tecnologia O controle total da tecnologia No esporte também Eu acho que eu vou rever minha posição Talvez é isso Esse controle total Ele não deixa espaço para a ética O que a gente tem que desenvolver É a ética A ética no esporte A ética na sociedade E nessa sociedade de ultracontrole Eu estou começando a mudar as ideias Eu acho que não tem que ter tecnologia Coisa nenhuma Nós temos que ter É que discutir ética Sociedade ética E não sociedade de controle Acabei de mudar de ideia Ah, eu acabei de concordar com vocês É Luiz É verdade Eu também acho que E na verdade A gente tem engraçado Que é uma comparação Com o que nós temos discutido aqui Sobre a questão do direito Do crescimento do direito penal Resolver as questões com punições Nós estamos levando o direito penal Para todo lugar Para o esporte Para o futebol Para todo lugar Não, não É, talvez seja É, nós temos que apostar na essa As pessoas tem que fazer as coisas Porque acreditam Que aquilo é o que deve ser feito Aquilo que é o correto ser feito E não porque tem medo do direito penal Medo da polícia Nada disso Isso passa necessariamente Pelo reconhecimento do outro Como alteridade Então talvez a gente passe um pouquinho Por essa discussão E como que essa alteridade É importante para todo mundo Para cada um de nós E vai tornar o esporte Muito mais interessante Muito mais bonito Inclusive a comemoração dos títulos E que Minas Gerais Continue ganhando todos os títulos Campeonato Brasileiro Libertadores Mundial Que a gente continue firme no esporte E quem sabe um dia A grande mídia nacional De São Paulo e Rio de Janeiro Resolva dar alguma atenção Para o melhor futebol Do Brasil Do mundo Do mundo hoje Que está aqui Na Atlético e Cruzeiro É interessante Mas se eles não fizerem isso também Não tem problema Porque hoje a gente tem as redes sociais E tem o Contraponto A gente faz as redes sociais É isso aí Não, futebol, né? A gente nunca vai parar de discutir Então a gente vai terminar o Contraponto aqui E nós vamos continuar discutindo Sobre Atlético e Cruzeiro E você pode continuar na programação Da TV Comunitária Semana que vem a gente está de volta E você pode continuar com a gente está de volta E você pode continuar com a gente está de volta E você pode continuar com a gente está de volta E você pode continuar com a gente está de volta E você pode continuar com a gente está de volta